O atentado às Torres Gêmeas é cercado de curiosidades e coincidências que fazem a gente pensar. Por exemplo, no fatídico 11 de setembro, estava marcada uma reunião para discutir o que fazer em ataques terroristas ao World Trade Center. O encontro foi desmarcado um dia antes. Após o ataque, os bombeiros levaram três meses para apagar as chamas. E sabe quem estava entre eles? O ator Steve Buscemi, que trabalhou em turnos de 12 horas por uma semana como voluntário. Os prédios icônicos já haviam sido atacados em 1993, quando um carro-bomba causou a morte de seis pessoas. Na época, os construtores teriam dito que os edifícios aguentariam até mesmo a colisão de um Boeing. E no avião que caiu no Pentágono? Todas as pessoas do setor atingido morreram. Mas um funcionário que estava viajando poderia ter escapado. Mas ele estava no voo que atingiu uma das Torres Gêmeas. E para encerrar as dúvidas dos brasileiros, o plantão da Globo não interrompeu o episódio de Dragon Ball Z. E para encerrar as dúvidas dos brasileiros. Pasão da Globo não interrompeu o ataque horário deungился.